Bom dia pessoal, mais uma vez dando sequência sobre a nossa série de vídeos sobre as melhoras no conjunto inteiro do motor para trabalhar com essa nossa atual gasolina. Eu ia falar nessa parte sobre o pré-aquecimento, mas o pré-aquecimento é um assunto meio que batido, todo mundo já conhece aquele cano que sai do escapamento e liga o coletor simples, no caso do Fusca com o carburador, então eu resolvi pular essa parte aí agora, por enquanto, vou falar mais para frente, mas resolvi passar aqui a escolha sobre como, de onde vem a escolha da borboleta e do ventre, porém eu vou separar essas duas matérias aí, vou falar primeiro de borboleta e depois de ventre, porque se for falar dos dois juntos vai ficar um vídeo muito comprido, a gente tem muito assunto sobre essas duas, esses dois componentes do carburador que praticamente é o que manda em quase tudo aí, então eu vou separar em duas partes, tentar passar o máximo por cima assim, sem eliminar muito conhecimento aí, para ver se deixa um vídeo um pouco mais curto. Então, vamos começar então a falar sobre borboleta de aceleração, que vem a ser a borboleta de aceleração, borboleta é o componente do carburador, como todo mundo já leu, que controla o fluxo de ar, seria aquele prato, isso aqui é uma carcaça de carburador velho, que eu tirei a borboleta dele, mas seria aquele prato que liga no eixo aqui, conforme se acelera o carro ele abre, e ele controla todo o fluxo da mistura que o motor vai receber, que o motor aspira, o motor aspirado, o pessoal fala, então ele que vai controlar todo esse fluxo de mistura vai para dentro do motor, então ele controla praticamente a respiração do motor, e durante todo esse tempo aí que eu tenho pesquisado na internet, tenho conversado com muitas pessoas, tenho assimilando todo esse conhecimento aí, de muitos aí ao longo desse tempo aí, eu cheguei a me deparar na internet com o manual da Solex, mais precisamente no site de Samba, algum tempo atrás aí, não sei se foi 2, 3 anos atrás, e o manual todo em inglês, mas o manual antigo da Solex, e ele ensinava a você encontrar um carburador, esse manual é mais destinado aos carburadores mais antigos, é, Solex 28, PCI, aqueles modelos que usam chiclet de ar bem no meio do Venturi, não o caso do Solex 30 com chiclet de ar aqui, aquele lá, que esse manual é mais destinado àqueles que usam chiclet de ar aqui, como é o caso da Weber 32, que tem um chiclet de ar bem no meio, mas, é, olhando, em termos de, olhando em termos de, de cálculo, eu fiz alguma coisa sobre, sobre o motor 1300 e constatei que realmente, a Volkswagen usou o carburador no 1300, no caso, em cima dessas bases de cálculo que, que estão no manual. Então, a partir disso daí, a gente consegue saber se a gente está usando um carburador maior, um carburador menor, do que a gente precisa. O americano, ele, ele fala muito em CFM, que seria algo como capacidade volumétrica do, do seu carburador, a quantidade de ar que ele, que ele consegue admitir, né, mas, isso não sei, pra gente brasileira aqui, acho que não vem muito ao caso, é, e quase não tem essa informação, informação, quando você vai comprar um carburador lá, exemplo, 2Z, não fala, ah, esse carburador tem tanto CFM, ele fala que o carburador tem uma borboleta de, de 32 e um ventre de, de 22 no primeiro estágio, 24 no segundo e pronto, não tem essa, não, não que não seja uma informação valiosa, mas, eu acredito que pra gente, assim, não vai, não vai influenciar muito, então, é, bom, vamos lá, achar a borboleta de aceleração, nesse livro, ele, ele fala que o diâmetro da borboleta seria 0,82 vezes, vezes, raiz quadrada do volume de um cilindro, mesmo que o carro seja 4 cilindro, ele é o volume de um cilindro, vezes, a rotação máxima desejada dividida por mil, esse cálculo aqui, é, no, no livro, ele entra em questão, é, pra você, pra você calcular de um a quatro cilindros, que seria essa fórmula, calcular seis cilindros e calcular oito cilindros, né, no caso, eu não vou falar sobre os seis e oito cilindros, porque a maioria dos nossos fuscas, é mais, esse vídeo é mais destinado ao pessoal do Fórum Fusca Brasil, é, nossos amigos lá, e, então, não preciso entrar em questão de seis cilindros, né, então, vamos falar sobre quatro cilindros mesmo, então, a gente tem isso daqui, essa fórmula para quatro cilindros, né, então, um exemplo que eu fiz aqui, sobre um carburador mil e trezentos, do motor mil e trezentos, que é a rotação máxima dele, aí, segundo, segundo manual, quatro mil RPM, chega mais, chega, mas seria a velocidade quatro mil RPM, então, eu tenho lá, coloquei os dados na, na fórmula, trezentos e vinte e cinco, que seria, é, mil e trezentos dividido por quatro, quatro cilindros, é, quatro mil dividido por mil, deu uma borboleta de vinte e nove e cinquenta e seis, ou seja, termito de trinta, a gente tem aqui, ó, o Solex trinta, P e C, é, então, fazendo, fazendo, fazendo esse cálculo, sempre, fiz uns exemplos aqui, sempre através da rotação de quatro mil RPM, que seria um motor Volkswagen original, sem comando preparado, sem, sem taxa de compressão alterada, seria um motor padrão Volkswagen original, então, a gente tem que para cada quatro mil RPM, aí, o motor precisaria de uma borboleta máxima, mínima, seria, aqui seria legal usar um parâmetro de, de, de um para cima e dois e um para baixo, né, mais ou menos um milímetro de tolerância entre vinte e nove e trinta e um, então, eu tenho que, para, para o mil e trezentos e precisa de um carburador com borboleta de trinta, para um mil e quinhentos, a conta deu trinta e um setenta e cinco, então, eu arredondei para trinta e dois, aqui é interessante, porque a, a Volkswagen, ela usa, ela usa o mesmo carburador do mil e trezentos e do mil e quinhentos, então, você vê, vocês veem, se colocar na fórmula que está subdimensionada, ele vai atingir sua potência máxima, como o manual indica, quatro mil RPM de potência máxima, quarenta e dois cavalos de potência máxima, mas ele não vai atingir nos quatro mil, ele vai atingir antes, porque é um motor que está sendo estrangulado pelo carburador, ele precisaria de uma borboleta, teoricamente, trinta e dois, ele precisaria de mais ar para ele atingir essa velocidade de quatro mil, não que ele não vá atingir, ele vai atingir, justamente pela tolerância que eu disse aí acima, atingir essa borboleta, esse valor de quatro mil giro com a borboleta de trinta, porém, com uma dificuldade maior, então, a gente teria aí um carro que teria mais potencial, não em velocidade final, estamos falando de tempo de giro, ele teria mais potencial para você chegar ao seu limite de rotação e ele está sendo estrangulado, então, o correto seria uma borboleta de trinta e dois, assim como o mil e seiscentos, pela conta, daria trinta e dois e oito, então, ou trinta e três, que seria mais correto, ou trinta e dois, e mesmo assim, a Volkswagen também usou um Solex 30 nesse conjunto do mil e seiscentos, que também amarraria ele, ele chegaria a sua potência máxima aí já na faixa de 3.500 RPM e ficaria com 500 em haver, isso são cálculos teóricos, mas poderia ser comprovado em questão de dinamômetro que a rotação, ela seria estrangulada a partir de uma, o motor seria estrangulado a partir de uma certa rotação devido à restrição de ar, de mistura que o carburador estaria admitindo, né? E no caso de um mil e setecentos aqui também, né? Seria trinta e quatro, pelo cálculo seria uma borboleta de trinta e quatro, então, nesse caso aqui, ele está correto. Isso, analisando pelo fato de um carburador alimentando quatro cilindros, três cilindros, dois cilindros ou um cilindro. Então, no caso da dupla carburação, que ele alimentaria um cilindro, a gente estaria também nessa tabela. Então, o mil e setecentos com dois carburadores, uma borboleta de trinta e quatro, que é o correto, veio assim da fábrica, o cálculo bate. O mil e setecentos com dupla carburação seria o correto, uma borboleta de trinta e dois alimentando dois cilindros seria o correto. Se eu fosse colocar uma dupla carburação no mil e quinhentos, também colocaria um solex trinta e dois, né? Se eu fosse colocar uma dupla carburação no mil e trezentos, colocaria dois solex trinta, mas eu não tenho, vou usar o trinta e dois. Tudo bem, pode usar o trinta e dois, só que você vai ter um carburador com capacidade, no caso do mil e trezentos, para alimentar aí, beirando cinco mil giros, e às vezes o motor seu não vai chegar a isso, você não tem preparação no motor para chegar a isso. Então, você estaria, vamos falar assim, colocando um carburador superdimensionado para o que você estaria precisando no seu carro. Muitas vezes a gente faz isso porque não se encontra uma dupla solex trinta, mas seria o mais correto a se fazer. Então, também fiz um exemplo aqui sobre um carro que ele vai atingir uma rotação de cinco mil e quinhentos, né? Então, antes da gente achar a borboleta do carro da gente, o carburador que a gente vai usar, a gente tem que ter uma estimativa de como esse motor vai funcionar em alta rotação, de quanto de potência ele vai ter em alta rotação. Não adianta eu querer escolher uma Weber 40 para colocar um 1600, que ele não vai chegar, ele não vai passar de 4 mil RPM. Não adianta eu querer colocar uma Weber 40 no 1500, cabeçote de entrada única, que ele vai estrangular rotações aí acima de 4 mil RPM, vai ser uma dificuldade. Eu estaria jogando, dimensionando borboleta muito alta aí, jogando fora dinheiro e não digo desempenho, porque a borboleta diferente do Venture, ela não atua com o desempenho. Eu acredito que já tenho comprovado isso, porque quando esse carburador meio estragou, eu comprei um carburador no ferro velho e eu tinha uma borboleta 32 de reserva, eu abri esse diâmetro aqui para 32 e fiz um Solex 30 com borboleta de 32 e Venture de 24. Para mim, sim, pessoalmente, não mudou nada o carro. O que eu percebo? Determinadas rotações eu estou com o acelerador um pouco mais fechado, mas isso não quer indicar economia, não indica com a economia. Porém, por quê? Porque eu aumentei a área da passagem de ar no meu carburador. Isso aqui é uma área de passagem de ar. Então, eu aumentei essa área de passagem de ar por mesma rotação do motor que eu precisaria de X, a área alimentando o motor. Se eu tiver uma borboleta maior, eu vou ter menos abertura, mas não necessariamente eu estou passando menos ar por ele. Eu estou passando a mesma quantidade de ar, porém, com uma abertura menor, porque a borboleta é maior. Então, na minha opinião, o meu carburador que eu embuchei aqui, abri para 32, ele não alterou em nada o desempenho no carro. O que eu percebo é que quando eu estou em velocidade de 90 km por hora, 3.000 RPM, o motor trabalha um pouco mais livre, ele trabalha um pouco mais, ele não trabalha sufocado. Digamos que eu teria borboleta aí para chegar a 5.000 RPM, então ele estaria trabalhando aí na faixa de 60% do motor, do que o ar poderia admitir. Mas não necessariamente porque eu coloquei um borboleta de 32, que o meu motor vai chegar a 5.000 RPM. Ele não tem preparação para isso, é um motor original. Então, eu, sem esses conhecimentos na época, eu resolvi abrir, porque a gente sempre tem aquela ideia de que sempre o maior é melhor. Então, eu resolvi abrir e eu percebi isso no meu exemplo aí do carburador do meu Fusca. Seria bom colocar um pouco maior? Sim, seria bom. Não seria legal a gente trabalhar no limite desses cálculos, porque a gente é bom ter uma folga no motor para mais, desde que seja bem escolhido o ventre, que a gente vai falar mais para frente sobre isso daí. Mas, enfim, esse cálculo aí, ele chega bem próximo da realidade do que a gente quer para a rotação do motor da gente, né? Então, fiz uma conta aqui também, como eu estava falando antes de entrar nessa história aí, fiz uma conta aí para a rotação de 5.500 RPM. Eu tenho um Fusca aí preparado aí com um comando que vai me favorecer 5.500 RPM. Eu tenho as câmaras AP do Chico Biela, que por sinal são muito boas, né? A ideia para manter o motor bem refrigerado. E eu tenho, enfim, eu tenho todas essas melhorias aí no caso do meu carburador. Enfim, eu tenho todas essas melhorias aí no caso do meu motor. Então, eu fiz uma conta. Meu carro chega, ele poderia chegar a 5.500 RPM. Eu tenho um motor para isso, então eu calculei aqui. No caso do 1.300, se eu fosse usar dupla carburação ou uma borboleta por cilindro ou um carburador central, no caso, eu precisaria de uma borboleta de 34,60 ou um 35. No caso do 1.500, eu precisaria de uma borboleta borboleta de 37,24 ou 37, arredondando. No caso de 1.600, aí para atingir 5.500 RPM, eu precisaria de uma borboleta de 40. No caso de 1.700, para atingir 5.500 RPM, eu precisaria de uma borboleta de 40. Então, se eu tenho um motor preparado para alta rotação, que ele vai atingir essa rotação de 5.500, eu colocaria uma Weber 40 aqui, uma Solex 40. No 1.600 aqui, eu poderia colocar uma Solex 40. Ele ia trabalhar até acima. Ia trabalhar com folga. No caso do 1.500 aqui, também poderia colocar uma Solex 40. Se eu for atingir uma rotação. Aí eu teria aqui, no caso de uma Solex 40, eu teria até um limite maior de giro aqui. Eu teria espaço para mim tentar fazer o meu motor conseguir um limite maior de giro aqui e tal. No caso do 1.300 aqui, eu teria um limite muito grande aqui se eu colocasse uma 40. Então, o correto seria eu partir de uma 35 mesmo, ou 36 aí no máximo aí, né? Porque senão, eu colocaria um carburador muito grande. Não que ele não vá funcionar. Se escolher o ventre certo, ele vai funcionar. Só que eu estaria com uma borboleta muito dimensionada aqui, por um motor pequeno. A não ser que faça todas as alterações que ele vá funcionar bem com esse carburador grande, né? Enfim, eu fiz uma ilustração muito tosca aqui, para a gente ter uma ideia disso tudo que eu estou falando. É um assunto meio chato. Então, eu tenho para um diâmetro de 30 aqui, tenho aqui uma rotação do motor, 4.000 giro. Então, é compreendido aqui que eu fiz um gráfico aqui, que essa área aqui toda seria a alimentação do motor. Se eu colocasse o mesmo carburador, no mesmo motor que ele não fosse passar de 4.000 giro, e eu colocasse um carburador de 35 aqui nele, eu estaria com essa parte aqui toda desperdiçada. Ou seja, mesmo que eu abrisse a minha borboleta inteira, eu teria uma capacidade de ar muito grande aí, eu teria um volume de ar muito grande entrando no motor, um volume aí, e o motor, mesmo assim, ele ia sofrer a partir de 4.000 giro, porque eu não tenho aspiração para isso, eu não tenho dutos para isso, eu não tenho válvulas para isso. Então, antes de dimensionar aqui um valor alto, precisa melhorar o desempenho do seu motor em si. Porém, se o meu motor tem desempenho para 5.500 RPM, aí sim, eu tenho toda essa área aproveitada. Se eu colocasse uma Solex 40, estaria mais ou menos aqui, aí eu teria toda essa área desperdiçada, porque eu teria que fazer o meu motor. Não fiz os cálculos, mas eu acredito que uma Solex 40 alimentando aí 1.300, ele teria mais ou menos capacidade para 7.500 RPM. Seria muito, muito grande. Bom pessoal, só mais uma informação sobre isso, que eu queria deixar aqui, é que existem maneiras diferentes aí entre os fabricantes de carburadores, cada um resolve, na época, cada um resolve escolher essa borboleta através de alguma equação, de alguma relação diferente. Então, no caso da Solex, como eu já disse, ela usou esse manual aí, essa fórmula que parte através de volume unitário do cilindro, rotação máxima dividido por mil, uma raiz quadrada, e um fator de 0,8, porque geralmente o motor tem uma perda de 20% aí no seu rendimento. Então, ele usou 80% desse cálculo. Nada impede de vocês eliminarem isso aqui e colocar um carburador super dimensionado. Mas, sempre tendo em vista, seu motor vai aguentar a rotação máxima que esse carburador vai favorecer, senão vocês vão estar gastando dinheiro aí com uma montagem muito grande para o motor que às vezes não vai conseguir alcançar aquela rotação e vocês vão ser meio frustrados. Gastou, comprou, pagou caro, colocou no motor e o motor não apresentou o rendimento que era visto. Às vezes não é nem pelo carburador, mas sim pelo que está montado no seu motor aí, comando, válvulas, câmara de combustão, taxa. Então, muita calma na hora de escolher isso aí. Bom, como eu disse, a Solex usou essa fórmula. A Weber, eu não tenho aqui agora, mas a Weber, se vocês procurarem um site chamado, vou até escrever o site aqui, um site chamado Weber Carburatore, se não me engano. Weber Carburatore é um site italiano. Eles têm como calcular uma Weber lá, também terei alguns dados de lá. Então, ele tem mais ou menos um gráfico assim. Ele tem aqui a relação de velocidade de diâmetros, diâmetros de Venturi. Então, ele tem aqui de 22, 24, até 40 de Venturi, 38 de Venturi. E aqui ele tem as rotações. Tem uma que é com rotações e tem uma que é com volume de cilindro. Então, você vai lá, no volume de cilindro, e ele tem várias indicações assim. Então, você vai no volume do seu cilindro, você sobe em linha reta, aí você tem, geralmente, o Venturi que você vai precisar. No caso, para ilustrar, do 1300 lá, ele compreende um Venturi de 22 a 25. Aí você escolhe isso aqui. É o que eu tinha comentado lá no começo do vídeo, que existe uma certa tolerância a respeito disso. Então, a Weber usa a escolha do Venturi primeiro, enquanto a Solex usa a escolha da borboleta primeiro. No caso da Weber, você escolheu o Venturi, depois você multiplica ela por 0,8 para achar a borboleta. Isso nós vamos falar no próximo vídeo, para não deixar isso muito longo e já está longo. No caso da Solex, usa a borboleta. Então, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, podem deixar à vontade. Alguma dúvida, que deve ter ficado aí. Eu não sou um professor formado, então, estou tentando passar algum conhecimento aí. Também não sou muito bom de explicar a parte teórica. Mas, enfim, o vídeo está feito aí. E aqueles que desejam saber sobre 6 cilindros, o cabelo dá para 6 cilindros e 8, provavelmente eu vou fazer um vídeo mais à frente aí, explicando sobre isso daí. Eu agradeço a paciência de vocês aí. E até o próximo.